Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui uma amiga minha, que ela vai se fazer uma maquiagem bem simples, ela se chama Maria Clara, eu já comecei limpando a pele dela com a água micelar da Nibia, tirando todos os resíduos da pele, eu passei o creme, gente, mas não gravei, agora eu vou vir com a Bruma Nutri Flash da Nina Secrets, essa daqui tem ácido hialurônico, ela hidrata a pele, Depois que secou todo o produto, eu vim com o primer da Ruby Rose da linha Fuse, esse primer é maravilhoso pra tapar os poros, e eu passei ali na zona T, né, onde tem mais poros abertos, fui passando e espalhando com o dedo mesmo, E onde eu não passei o primer, eu vim com um cero, né, potencializador no restante da pele, fui aplicando, espalhando com o dedo mesmo, tá? Esse dia que eu fiz a maquiagem, gente, era aniversário da Maria Clara, aí ela veio, né, pra fazer a maquiagem, Eu usei duas bases nela, uma mais clara e uma mais escura, da Mary Kay, fiz uma misturinha ali, Estou recebendo ali o parabéns da Renata, Maria Clara é uma pessoa muito querida, é uma amiga assim que, olha, tenho que falar, ela é muito especial, Aí eu vim aplicando, gente, essa base com a esponjinha, já tava umedecida, tá? Eu fui espalhando, aplicando por toda a pele, não fiquei usando muitos pincéis, muitos produtos, tá? Foi só a esponja mesmo, espalhei por toda a pele, por todo o rosto, pescoço, no vídeo aparenta que tá muito branco, viu, gente? Mas é por conta da luz, né? Tava com a luz acesa, a ring light ligada, então, deu essa impressão de tá muito claro, mas não tá, tá? Tá no tom da pele mesmo, depois vem com o contorno, aí vai trazendo um pouquinho mais de cor e sombra pra pele. Aí, abaixo dos olhos, eu vim com um corretivo mais claro, pra trazer mais luminosidade. Espalhei com a esponjinha mesmo, tá? E agora, eu venho trazendo o pó translúcido da Playboy. Vou fazendo uma caminha ali abaixo dos olhos, que já vai agindo na pele, né? Aí, eu vou fazendo depois o restante da maquiagem, né? Tirei um pouco do excesso. Com o pincel. Agora, eu venho com a paleta de contorno da boca rosa. Usei esse tom mais clarinho nela. E vim contornando ali, abaixo da bochecha. Trazendo um pouquinho de sombra. A Maria, gente, ela não gosta de maquiagem forte, tá? Já maquiei a Maria outras vezes, mas foram maquiagem pra fotos. Aí, foi assim, uma maquiagem mais forte. Mas, ela gostou mais dessa, porque deixou mais natural, mais sutilzinho, né? Ela não gosta de nada muito forte, muito chamativo. Maria é uma pessoa muito elegante e gosta de estar com a aparência de quem está bem cuidada, mas nada muito extravagante. Devei ali, abaixo do queixo, um pouquinho, né? Do contorno, pra dar uma disfarçadinha ali embaixo na papadinha. Contornei ali o nariz, pra dar uma afinada. A gente vai fazendo assim, né? Uma plástica com maquiagem, né? Vai passando, vai esfumando, vai trazendo ali um contorno, uma profundidade. Disfarçando o que é um pouquinho mais... Que a gente não queira que apareça. Aí, gente, aí agora, depois de passar o produto, eu vim dando uma espalhada com um pincelzinho maior, tá? Esfumei. Vem puxando debaixo da sobrancelha pra pontinha do nariz, tá? Em uma linha reta. Agora, eu vou vim com um blush cremoso, da Lina Ciclis. Ele aparenta ser um blush de cor uva, gente, mas ele é rosado, tá? Vou aplicar ele com um pincel mais fofinho, tá? Ó, presta atenção. Ele aparenta ser uva, mas é rosado. Ó como que fica na bochecha. Uma cor linda, assim, de saúde mesmo, sabe? Fica bem bonito. Se você quer um pouquinho mais forte, é só passar mais uma camada, tá? E você pode usar esse produto com um pincel, com uma esponjinha, ou até mesmo com os dedos, tá? E ele serve como blush e como batom. Fica lindo nos lábios. A sobrancelha da Maria, eu só dei uma contornadinha de leve ali, trouxe um pouquinho mais de cor pros pelos, né? Mas ela gosta desse formato mesmo de sobrancelha, mais arredondada, tá? Por isso eu não mexi, só mesmo fui passando a sombra ali, escurecendo mais, mas não mudei o formato, tá, gente? Que é o jeito que ela gosta da sobrancelha dela. Aí, depois de dar uma penteadinha, uma esfumada, eu vim com uma máscara de cílios, incolor, pros fios ficarem assentados. Gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, não deixe de deixar o like de vocês, compartilhar com as amigas, tá? Que isso ajuda o canal a crescer. E deixa lá, né, um recadinho pra mim. Fala pra mim o que vocês gostariam de estar vendo no próximo vídeo, se vocês estão gostando do conteúdo, o que vocês querem que eu mude, tá bom? Deixa lá a mensagem de vocês que eu vou ler e respondo todas as mensagens. Gente, na pálpebra eu usei um tom de marrom bem claro, tá? Só pra trazer uma cor, dar uma seladinha ali na pele, porque está com corretivo, né? Mas nada muito escuro que a Maria não gosta. Usei também uma paleta de sombras da Nina. Depositei ali o produto, dei uma espalhada. Só usei duas paletas de sombras, gente. Usei essa e usei uma nova da Louis Ancy. Que é também, sim, tem cores incríveis. Coloquei um pouquinho de cor, né, na pálpebra, mas, assim, tudo muito discreto, do jeito que ela gosta. Agora eu venho com uma outra corzinha, só esfumando ali, né? Pra tirar a marcação da sombra. Ai, gente, eu tô tão feliz. Lembra do outro vídeo que eu falei com vocês que eu não tava bem de saúde, né? Mas agora, assim, graças a Deus, eu estou ótima. Não estou sentindo mais nada, né? Já tô voltando com meus atendimentos. Tô começando a gravar vídeos. E tá vindo novidades aí, tá bom, gente? Fica ligadinhas que vai ter novidade aí no canal, tá? Agora eu coloquei uma sombra ali bem no meio, assim, na pálpebra. Só pra trazer um pouquinho mais de luz, um brilhozinho, tá? E vim com uma sombrinha mais escura só no cantinho ali interno. Externo, né, gente? Que é fora dos olhos. Ó, pra trazer uma corzinha mesmo, pra mudar um pouquinho. Olha, ficou com um ar saudável, elegante. Agora eu vim com um pouquinho de iluminador, bem pouquinho mesmo. Passei ali acima do ossinho zigomático. Passei no arco do cupido, pra iluminar os lábios, na pontinha do nariz e no meio das duas sobrancelhas. Pouca coisa, tá? Nada muito exagerado. Tem que ser sempre do jeito que a cliente pede, tá? A gente gosta de fazer uma make mais forte, pra chamar atenção no vídeo. Mas a gente tem que respeitar o gosto sempre do cliente, tá? Ela gosta assim, tem que ser assim. Nos lábios eu passei um batom marrom, nude, assim, cor de boca, bem discreto. E ela gostou muito dessa maquiagem. Ela gostou mais dessa maquiagem do que da outra que eu fiz pras fotos. Que também já era uma maquiagem pra foto, tinha que ser um pouco mais forte, né? A Maria, assim, é uma pessoa muito elegante, mas assim, bem discreta, sabe? Então, a gente tem que respeitar o gosto da cliente. Ela não gosta de lápis abaixo dos olhos, ali na linha d'água. Aí, eu vim com uma sombra marrom, bem pouquinho, assim, bem discreto, pra não chamar muita atenção. Só pra trazer uma corzinha abaixo dos olhos, mas tudo bem discreto, do jeito que ela gosta, tá? Nos cílios eu usei a máscara de cílios, que ela também não gosta de cílios artificiais. Essa máscara é maravilhosa, que ela alonga os cílios, dá volume. Ela é perfeita e não arde os olhos, gente. É da Nina também, tá? É o lançamento novo dela. Quero agradecer também, gente, as meninas que me mandaram bastante mensagem, perguntando como eu estava, desejando que eu melhorasse logo, tá? Obrigada a todas pelas mensagens carinhosas, pelas orações das minhas amigas. Isso sempre ajuda muito, acalenta o coração da gente, né? Eu agradeço, assim, de coração a todas, tá? E agora, bola pra frente, né? Voltar a trabalhar, porque tá boa, tem que voltar a trabalhar, atender as amigas, dar muita risada. Que é o que eu mais gosto de fazer, conversar bastante e dar risada. Gente, olha o resultado. Algo bem sutil, elegante. Você vê que a pessoa tá com a pele maquiada, uma pele tratada. Mas, assim, bem de leve, assim, algo bem elegante. Do jeito que a minha amiga gosta. Antes de fazer a maquiagem, a gente fez as unhas. Ficou linda também a unha. Esqueci de tirar foto, mas tudo bem. Sempre esqueço de alguma coisa, que eu sou meio anuadinha. Vai lá, gente, deixa o joinha de vocês, tá? Agora eu passei a bruma de novo, né? Pra tirar o aspecto de pó, deixar a pele mais hidratada. Um resultado mais... Assim, com a pele mais viçosa. E esse foi o resultado dessa maquiagem, gente. E aí, gente... Obrigado.